Vão ser realizadas até amanhã as inscrições para o mutirão creche para todos em Empatinga. A iniciativa é da Defensoria Pública Estadual. Gisele Ferreira tem os detalhes. Oi, Saulo. Este mutirão tem o objetivo de alcançar o maior número de crianças que estão aí na fase de creche e também pré-escolar. O maior número de crianças possíveis. Então os pais de crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos devem procurar a Defensoria Pública de hoje até este sábado no horário de 1 às 4 da tarde. O endereço da Defensoria Pública aqui em Empatinga é na rua Poços de Calda, número 69, no segundo andar no centro. É importante que os pais levem todos os documentos, tanto da criança quanto dos responsáveis, para poder pleitear aí uma vaga em alguma instituição para que seu filho não fique sem uma creche ou sem uma instituição nessa fase aí da pré-escola. Volto com você, Saulo. Obrigado, Gisele Rodney Ferreira.